Para, para, para! Antes desse vídeo começar, eu tenho um aviso super importante para passar para vocês. Galera do meu país, Minas Gerais, duas semanas antes do Enem, dia 21 de outubro, eu estarei dando um aulão aqui em Belo Horizonte para a gente revisar tudo de redação, de história, tirar umas fotinhas e bater um papo antes do grande dia. E eu estou a fazer esse aviso justamente porque os ingressos já estão à venda pelo Simpla, vou deixar todos os links na descrição, e o primeiro lote já acabou. Então, corra para me prestigiar, não me deem bolo, e eu espero todos vocês lá. Um beijo e bora para o vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo rapidinho de dicas de estudo, mas acho que, nesse momento do nosso canal, se você está vendo esse vídeo, é porque você precisa que alguém dê a mão para você. E eu estou aqui para me oferecer, para dar a mão para você, porque se você está vendo esse vídeo, é porque você já entregou nas mãos de Deus. Então, com uma mão segura a mão de Deus, com a outra, pode segurar a minha mão, porque dá tempo sim. É tarde, é tarde, são tarde, eu tenho que ar. Ai, ai, meu Deus, é lua, Deus, é tarde, é tarde, é tarde. O tema do vídeo de hoje é como tirar o atraso do ano. Assim, provavelmente, essa altura do campeonato, já estamos em setembro. Se você está precisando tirar o atraso do ano, é porque a situação está feia. E assim, você traz muita dor de cabeça para nós, professores e tudo mais. Mas é possível, então assim, vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas é possível sim tentar tirar o atraso na medida do possível, para que você saia bem até o final do ano, ou então até o Enem, caso esse seja o seu objetivo. Até o final do ano, caso você esteja estudando para provas finais, todo tipo de coisa. Então, o vídeo de hoje vai ser de dicas para você colocar a matéria em dia, para você tirar o atraso que você deveria ter estudado o ano inteiro. Mas para você que está estudando agora, que começou agora, e já está cheio de coisa adiantada, com aquela bola de neve, é possível sim. E antes mesmo de começar o vídeo, já se inscreve no canal, porque está saindo dois vídeos por semana, e mais perto do Enem vai sair mais vídeos ainda. E também, de uma vez, já deixe seu like. Ah, e um aviso, minha voz está um pouquinho diferente, mas é porque eu fiz uma cirurgia na garganta, estou avisando isso antes de todos os vídeos, já estou enchendo a paciência de falar, mas fiquem avisados. Então, vou começar dando algumas dicas pontuais para você tirar esse atraso ao longo do ano. E sim, é possível, mas não tem segredo, você tem que fazer. Essa é a coisa mais importante, sabe? Aproveitar todo o tempo que você tem, realmente colocar a mão na massa, e assim, fazer valer a pena cada segundo de tempo que você tem para estudar. E a primeira dica que eu tenho, justamente, é anotar todas as matérias que você tem atrasadas, todas as matérias que você está aprendendo e que você deveria ter aprendido. Então, por exemplo, você que está na escola ou no cursinho ou que está estudando por Enem, anota não só o que você está atrasado, as coisas que você tem que tirar o atraso, mas também o que você ainda vai estudar ao longo do ano. Mãe não quer ir para a escola mais. Para você organizar a sua agenda e dar tempo de estudar tudo ou a maior parte daquilo. Então, dentro de cada disciplina, pegue quais matérias você tem atrasados, né? Então, matemática, português, geografia, história, etc e tal. A segunda coisa é pegar toda essa lista de matérias e estabelecer quais são prioridades, quais são mais importantes, dependendo do seu objetivo. Então, se o seu objetivo é estudar para o Enem, quais são as matérias que mais caem no Enem? Tem vídeo, ou melhor, vai sair vídeo sobre isso no canal. Pegar quais matérias que mais caem no Enem. Se você estiver estudando para as provas finais, quais matérias vão ser mais cobradas nessas provas finais? Quais matérias você precisa de mais ponto? Então, tem que fazer esse planejamento estratégico. Porque, assim, se te consolar, ninguém vai conseguir estudar 100% da matéria até o Enem ou até o final do ano. Não é possível. Então, todo mundo está escolhendo suas prioridades. Escolha as suas também. Você não vai ter tempo de estudar tudo, não vai ter tempo de tirar 100% do atraso. Mas você consegue fazer um plano realista de conseguir estudar as coisas que você quer até o final do ano. Então, faça essa lista. Mas se eu desistir, como que eu vou melhorar? E a terceira dica é você organizar o seu tempo. Você deixar no seu dia, no seu dia de estudo, né? Não importa quantas horas de estudo você tenha por dia, você deixar um tempo para estudar as coisas que você está estudando no momento e um tempo para estudar as coisas que você tiver atrasado. Se você tiver começado a estudar agora, melhor ainda, porque aí você só estuda as matérias passadas. Mas é importante que você deixe na sua agenda um tempo para estudar as coisas atuais, né? Para estudar a matéria atrasada e um tempo também de revisão, que é para você revisar as matérias antigas e tudo mais. E também, se você tiver faltando tempo, se você tiver coisa a mais para estudar, se não tiver dado tempo de estudar tudo, você ainda pode usar esse tempo de revisão para consertar esses imprevistos, né? É normal. Eu, pelo menos, sempre deixo meia hora no meu tempo de estudo por dia para resolver esses imprevistos. Às vezes, um trabalho que tem para entregar no dia seguinte, alguma coisa que eu tenho que refazer, alguma revisão de última hora, coisa para estudar para a prova. É sempre bom deixar um tempo para essas coisas, porque acontece, né, gente? Não tem como você saber até o final do ano quantas coisas você vai ter que resolver, você vai ter que saber. Outra dica também, que eu acho que é a mais preciosa, é você simplificar o seu estudo. Como você tem muita matéria para ver em pouco tempo, você tem que estudar da forma mais simples possível, assim, estudar realmente numa escala industrial. Então, por exemplo, em matérias que você vê que realmente é melhor estudar fazendo exercícios do que ler na matéria, não leia a matéria para dar tempo de fazer os exercícios, né? Ao invés de fazer aqueles resumos elaborados, só lê a matéria e faz os exercícios depois. Então, assim, você simplificar, diminuir a quantidade de coisas que você tem que fazer para realmente você conseguir ser muito mais produtivo. Além de, o mais importante, você cortar todas as distrações para você conseguir aproveitar 100% o seu estudo. Então, assim, a essa altura do campeonato, vale muito a pena você falar com a sua família para eles te ajudarem, para fazer menos barulho em casa, você parar de usar as redes sociais, ou usar as redes sociais só realmente uma vez por dia, no seu momento livre. Então, assim, nesse momento, você tem que fazer estratégias para você ganhar o tempo que você não usou no início do ano. Sim, senhor! Outra dica também muito preciosa é você fazer uma tabela, né? Você ter uma tabela com o nome das matérias que você vai estudar, para você ir marcando quando que ela já foi lida, quando que ela já foi feito exercício, se você fizer resumo, se você já fez cada etapa do seu estudo, sabe? E para isso também é importante você avaliar quais materiais que você tem, né? Quais recursos que você vai ter. Então, por exemplo, se você estuda por apostila, mas também por resumos escritos, por videoaulas, escreva na sua tabela. Já vi a videoaula? Já estudei pela apostila? Já fiz os exercícios? Então, é muito importante isso para você ter o controle do que já foi feito e do que falta. E se o seu tempo for acabando, né? Se for passando os dias, as semanas, e você ver que não vai dar tempo de estudar todo o seu planejamento, volta para a segunda dica e reestabeleça as suas prioridades. Isso é o mais importante. Não é para você chegar no final do ano e falar, eu estudei tudo que tinha que estudar. É para você chegar no final do ano e falar, eu estudei o mais importante a ser estudado. Só sei que a professora é louca. Outra coisa também que você tem que fazer é estabelecer metas diárias por tempo e quantidade de matéria. Então, não só definir, hoje eu vou estudar duas horas, mas definir também, hoje eu vou estudar duas matérias dentro da geografia. Vou estudar geomorfologia e relevo. Então, por exemplo, fazer essas metas realistas mesmo. E se possível, gente, uma dica muito preciosa é você marcar data e hora para estudar. Isso é uma coisa que mudou totalmente os meus estudos. Eu faço uma tabela das coisas, por exemplo, isso aqui é um papel meu com textos que eu tenho que ler para a faculdade. Uma tabela com os textos que eu tenho que ler até o final do semestre. Eu coloco ao lado de cada texto qual dia e em qual hora eu vou ler esse texto. Eu coloco prazos para mim mesma, sabe? Então, por exemplo, o texto para o dia 27, eu marquei que eu vou lê-lo no dia 24 às 18 horas, que é a hora que eu chego da aula. Então, assim, estratégia, vocês estão vendo? Ah, tá, que legal. Tenho certeza de que vão conseguir. Então, isso, pelo menos, me ajuda demais. E ajuda demais também você não só marcar data e hora, mas você também marcar um prazo de entrega, né? Igual, por exemplo, no trabalho, a gente tem prazo para entregar as coisas, prazo para finalizar, data de entrega de trabalho, de prova, etc. Faça isso também com os seus estudos. Determine, ó, eu tenho que fazer tantos resumos até o dia tal. Isso, pelo menos, pra mim, salva. Outra dica também que eu já falei em vários vídeos, mas vale muito a pené. Se você tem muita matéria para estudar em pouco tempo, uma dica que pode te ajudar é estudar essa matéria dos momentos livres, né? Os momentos que você normalmente não estaria estudando. Por exemplo, na fila do banco, no ônibus, indo para a escola, em algum momento, por exemplo, do seu final de semana, sem, obviamente, cortar o seu descanso, né? Mas em algum momento que você não estudaria. Então, tentar inserir ao máximo os estudos na sua rotina para que dê tempo, realmente, de fazer tudo. Viu? É disso que eu estou falando. E a última dica que eu dou, que é uma dica que, para mim, pelo menos, é muito preciosa, é você usar bastante post-it. Eu gosto muito de post-it. Eu pego, assim, os meus livros didáticos. No momento, eu estou sem nenhum. Mas eu pego os meus livros e eu marco com post-its os capítulos para eu definir. Ah, hoje eu vou ler dois post-its, hoje eu vou ler dois capítulos. E outra coisa que eu faço também, que me ajuda muito, é que eu colo um post-it na capa de cada livro, de cada matéria, e escrevo. Geografia, tenho que fazer isso, tenho que ler esse capítulo e eu vou arrancando ou anotando à medida que eu for fazendo. Então, isso é muito precioso. Logo, na capa dos livros, das suas apostilas, dos seus cadernos, anota o que falta você fazer e o que você já fez. Aquela tabelinha que eu falei é muito bom, uma boa ideia, né? Você colocar ela justamente nesse local, na capa dos seus livros. E também, se possível, fazer uma cópia e deixar na sua mesa de estudos, bem à vista, para você realmente não perder o ritmo e não perder a noção das coisas que faltam e tudo mais. E, gente, como eu falei no início do vídeo, não tem muito segredo. A dica é realmente colocar a mão na massa, é parar de enrolar, sentar e estudar. Faz sentido. E assim, eu espero que essas dicas simples possam ajudar o estudo de vocês, possam tornar vocês pessoas mais produtivas e que realmente vocês consigam tirar atraso. É difícil, mas não é impossível. Então, realmente, vamos nos esforçar, pelo menos nessa reta final, para a gente conseguir alcançar todos os nossos objetivos. E também, se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seu amigo que também está atrasado na matéria, que eu sei. E muito obrigada pela paciência. Já deixe seu like e se inscreva no canal para ver mais vídeos de dicas de estudo. Além do meu material didático para o Enem, que está disponível no meu site, deboroladim.com.br. Então, muito obrigada pela paciência. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.